Recentemente, como já foi dito e divulgado nas mídias sociais, a atriz Viviane Araújo está gestante de seu primeiro filho Joaquim e está em seu sétimo mês de gestação. A atriz, que é muito querida por todos, acabou divulgando em suas redes sociais uma foto do ultrassom com o rostinho de seu filho e encheu o coração de seus fãs de amor. Ela fez questão de divulgar a foto e recebeu muito carinho de seus seguidores.